Autoridade de reflexão. Nós somos seres cíclicos. O nosso inconsciente, ele é cíclico. Então a gente raciocina com início, meio e fim. Nós não somos lineares, como acontece com o calendário. O inconsciente, segundo Freud, ele não é cronológico. Logo, quando chega o mês de dezembro, que é o último mês do ano, por coincidência, comemora-se o nascimento de Jesus, o Natal, nós sentimos como se fosse terminar um ciclo. Então começamos a avaliar intimamente o que nos aconteceu durante esse ano, os problemas que tivemos que encarar, os desafios que tivemos de vencer, as nossas perdas, os nossos ganhos. Tudo isso misturado à ideia do nascimento do menino Jesus, do nascimento do maior ser que existe na Terra. Jesus é um grande paradigma. Os maiores pensadores da humanidade seguiram os seus passos. Jesus é um modelo psicológico perfeito. Ele não era controlador, por exemplo. Você não vai ver Jesus em momento nenhum controlando. Aqueles que queriam a sua mensagem tinham de segui-lo. Aqueles que queriam alguma coisa tinham que pedir, porque ele não controlava. Ele não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, como ele mesmo dizia. Não construía impérios. No entanto, é o maior paradigma da humanidade. Os grandes seres que são símbolos da humanidade. Madre Teresa, Luther King, Mahatma Gandhi, Mandulce, Chico Xavier, qualquer que sejam os grandes exemplos. O Papa Francisco, o Papa João Paulo II, quaisquer que sejam os seres iluminados que surgiram na Terra, seguiram os passos de Jesus. Então, Natal é comemorar o aniversário de Jesus. Natal é terminar um ciclo, para nascer um novo ciclo. Então, daqui a alguns dias, estará nascendo um novo ano. Poderemos fazer tudo diferente. Podemos planejar com calma, sem ansiedade, o que vamos fazer no ano que vem. Poderemos conquistar a nossa estabilidade emocional, a felicidade, a tranquilidade. Só depende de nós. Portanto, um Feliz Natal. Um 2018 cheio de paz e luz para você e para toda a sua família. Muito obrigado. Obrigado.